A terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Administração Pública presidida pelo vereador Fernando Mendes discutiu e votou três pareceres a projetos de lei Os vereadores Jorge Schneider e Carmo Luiz também fazem parte da comissão e estiveram presentes na reunião É uma comissão muito importante dentro da casa e que nós temos que fazer o nosso trabalho porque é isso que a população espera de nós e fazemos com afinco Hoje nós vamos votar projetos aqui que são muito importantes para a cidade de Campinas Iremos dar a parecer a três projetos e o primeiro, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marcelo da Farmácia favorável ao projeto 5 barra 2023 do processo 238.241 de autoria da senhora Mariana Conte e outros vereadores que institui o espaço criança na Câmara Municipal de Campinas O segundo projeto também se referiu ao parecer do vereador Marcelo da Farmácia Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor também Marcelo da Farmácia favorável ao PLO 5.2 barra 2023 no processo 237.998 de autoria do senhor Eduardo Magoga que institui no âmbito do município de Campinas a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras e da outras providências O terceiro projeto de lei está relacionado à logística reversa das embalagens de medicamentos Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marcelo da Farmácia favorável ao PLO 9.8 barra 2023 processo número 238.438 de autoria do senhor Paulo Búfalo que acrescenta o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 3º e altera a redação do artigo 4º da lei número 14.370 de 29 de agosto de 2012 que obriga as farmácias instaladas no município de Campinas o estado de São Paulo a disponibilizarem recipientes para recolhimento de medicamentos vencidos dando-lhes o devido encaminhamento nos termos da resolução 306 da Anvisa Os três projetos foram aprovados por unanimidade Os projetos aprovados no mérito agora seguem o trâmite interno da casa Três demandas importantes que são de grande necessidade para com a cidade e que receberam parecer favorável e condição agora de ir para o plenário para a avaliação de todos os vereadores Três demandas importantes que são de grande necessidade